Olá, seja bem-vindo ao estudo da disciplina de controle nas organizações públicas. Eu sou a professora Daniele Mudre-Degraff e gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu tenho graduação em administração pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Especialização em ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestrado em administração pela Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Estarei com vocês nesse módulo para compartilharmos conhecimento e informações muito relevantes para o momento que estamos vivendo no contexto do nosso país. Essa disciplina terá uma carga horária de 30 horas e está dividida em 3 unidades. Sendo a unidade 1, Introdução ao Estudo do Controle Estatal. A unidade 2, Controle Social e Transparência no Brasil. A unidade 3, Organização do Controle Externo e do Controle Interno. O objetivo geral da disciplina diz respeito a conhecer as finalidades e as principais formas de funcionamento do controle estatal. E os objetivos específicos são compreender o ambiente no qual a controladoria deve atuar, identificar a importância da controladoria nas organizações públicas, conhecer aspectos relacionados com o controle social e suas finalidades, identificar a estrutura típica do controle externo adotado no Brasil, reconhecer a estrutura do controle interno e julgar a predileção que atua sobre os aspectos formais ou substanciais da administração pública estatal. Lembre-se, para as avaliações, é de fundamental importância a leitura do material disponível, o desenvolvimento das atividades propostas e o envio das atividades no prazo estipulado. Muito bem, vamos ao trabalho e bom desempenho a todos!